O Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, vai lançar, até a próxima quarta-feira, dia 21, o primeiro foguete de um contrato privado, o sul-coreano Hanbit TLV. Nessa quinta-feira, dia 15, foi realizada de forma bem-sucedida um teste vertical do lançamento. A operação, batizada de Astrolábio, tem participação da FAB, Força Aérea Brasileira, da Agência Espacial Brasileira e da Inospace, startup sul-coreana de veículos lançadores de satélites. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o sucesso da operação de lançamento vai demonstrar a capacidade nacional para lançamentos espaciais, gerar ganho de experiência para as equipes e promover a inserção do país no mercado internacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa. Apoio em Brasília